É minha raiz, sou cultura dela, fiel de fechar, sou cria da favela. É minha raiz, sou cultura dela, fiel de fechar, sou cria da favela. Se liga, legal, maluco, eu não me iludo, conheço bem a verdade, um pouco eu já vi de tudo. Eu sei que a favela chora com o futuro das crianças, que portando uma pistola é daí que veio a cobrançar. Cria da favela, conheço a realidade, eu sei que é duro o regime, pior ainda é o massacre. Mas mesmo assim, num clima de sofrimento, favela não perde a fé, se Deus é o fundamento. É minha raiz, sou cultura dela, fiel de fechar, sou cria da favela. É minha raiz, sou cultura dela, fiel de fechar, sou cria da favela. Se liga, legal, maluco, eu não me iludo. Conheço bem a verdade, um pouco eu já vi de tudo. Eu sei que a favela chora com o futuro das crianças, que portando uma pistola é daí que veio a cobrançar. Cria da favela, conheço a realidade, eu sei que é duro o regime, pior ainda é o massacre. Mas mesmo assim, num clima de sofrimento, favela não perde a fé, se Deus é o fundamento. É minha raiz, sou cultura dela, fiel de fechar, sou cria da favela. É minha raiz, sou cultura dela. Fiel de fechar, sou cria da favela. Discriminação, falta de atenção e ainda preconceito. Durando o bloqueio, quebrando o barreiro, olha o povo do gueto. Que não precisa roubar, sendo o brilho é natural. Na escada do sucesso, o sofrimento é degrau. Mantenha a postura, preserva a conduta, fica sempre firme na luta. Pego pra rua, Deus sempre ajuda, quem cedo madruga. Cria da favela, esperança, amor e fé, eu peço adeus por ela. Livrai de todo o mal, meu povo da favela. É minha raiz, sou cultura dela. Fiel de fechar, sou cria da favela. É minha raiz, sou cultura dela. Fiel de fechar, sou cria da favela. Fiel de fechar, sou cria da favela. Fiel de fechar, sou cria da favela.